Bom dia, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Agradeço a disponibilidade e o interesse de vocês pelos conteúdos que a gente vai disponibilizar da Tivit sobre otimização digital em utilities. Meu nome é Roger Marques, eu trabalho na Tivit já quase um ano, focado no mercado de utilities, transformação digital, eficiência de operação em times de campo e serviços para telecomunicação, automação. Eu vou mostrar para vocês também já um pouquinho mais do escopo que eu trabalho também. Caso tenham alguma dúvida, alguma pergunta, podem colocar pela ferramenta e aí no final eu vou responder as perguntas de vocês e aí a gente vai poder interagir um pouco mais. Tá bom? Então vamos lá. O tema dessa apresentação é estratégia de implementação de tecnologias emergentes para impulsionar as utilities e otimizar a operação. Eu vou explicar um pouquinho o que são as tecnologias emergentes, alguns dos desafios das utilities, tanto na parte de cultura, com essa nova choque cultural entre as gerações e falar um pouquinho aí de alguns cases também sobre utilizando tecnologias emergentes que a gente está trabalhando. Uma introdução aqui breve sobre a Tivit. A Tivit está presente nos dez principais países da América Latina. Nós temos nesses países espalhados em torno de nove data centers. Estamos divididos nessas quatro verticais. Digital Business é onde eu estou inserido, com a área de Smart System e todo o suporte aos clientes na jornada de transformação digital. Soluções de cloud, onde a Tivit se posiciona tanto quanto o broker, tanto como o broker, quanto como uma cloud própria. A vertical também de digital payments e de gestão de infraestrutura. E já são os serviços mais tradicionais da Tivit também. Vou falar um pouquinho aqui sobre a nossa expertise em utilities. Muita gente não conhece o que a Tivit tem para oferecer de serviços de campo. Então, a Tivit já tem mais de 20 anos de experiência no setor. A gente atua com um fio especializado, como a gente pode ver na imagem ao lado. Esse é um dos nossos funcionários também. Fazendo operação, manutenção, serviços sob demanda de automação e telecomunicações para concessionárias de energia. Temos presença latã também. Em telecomunicações, a gente faz a sustentação tanto de redes técnicas quanto comerciais em diversas tecnologias, diversos meios de comunicação. Estamos atuando muito forte também nessa parte de utilities com automação de ligadores, tanto na telecom quanto na proteção. Medição inteligente também. A gente faz toda a instalação de telecomunicações e substituição dos medidores, dos medidores analógicos por medidores eletrônicos com comunicação. Temos alguns modelos de contratos que possibilitam grandes benefícios para as concessionárias, possibilitando maior equilíbrio entre investimentos em OPEX e CAPEX. fazemos gestão de equipes de campo também, podemos atuar em toda a gestão dos times de espaço de ordem de serviço e atendimento às ocorrências, além dos serviços tradicionais de TI, com toda a gestão de infraestrutura, cloud e field para a parte de TI também. Bom, focando no tema aqui, o que são essas tecnologias emergentes? Então, essa definição aqui é da Liga Ventures, que é um dos nossos parceiros de incubadora de startup, onde a gente trabalha junto com eles em alguns programas de aceleração. Inclusive, teve um que a Tibete patrocinou, que foi um estudo sobre as startups que estão atuando com tecnologias emergentes. Então, nesse link que tem aí embaixo do slide, vocês podem... Deixa eu colocar um marcador aqui. Então, nesse link aqui, vocês podem ter acesso a esse estudo, a esse conceito também. E aí, ele é um estudo bem abrangente sobre todas as startups e sobre as tecnologias emergentes que elas estão trabalhando. Então, tecnologias emergentes são aquelas que têm esse potencial de criar ou transformar o ambiente de negócio nos próximos 5 a 10 anos, e que podem alcançar grande influência econômica, mas que ainda não se consolidaram. Essas tecnologias, elas trazem... Elas trazem muita atenção e interesse, tanto dos empreendedores quanto dos investidores, porque elas têm um potencial de rápido crescimento e impacto na sociedade. Certamente, não foram ainda plenamente explorados. Como exemplo, eu posso citar aqui... Eu posso citar aqui... Como exemplo, eu posso citar aqui a internet das coisas, big data e analytics, blockchain, vou mostrar um caso de uso sobre blockchain também, focado em utilities, e aí não vou falar de criptomoedas, mas todo mundo, quando eu falo de blockchain, sempre acaba trazendo o tema de criptomoedas. Mas aí eu vou tratar uma outra aplicação também bem interessante. E realidade aumentada. Esse aqui é um case que eu acho que ele tem muita aderência para as utilities, porque eu posso trabalhar tanto na situação de especialista remoto, a gente sabe que as utilities, elas basicamente vivem aí de fazer a gestão dos ativos e de manter esses ativos. Só que é uma base de ativos gigantesca, com diversos equipamentos diferentes. É praticamente impossível você ter equipe de campo qualificada em todos os ativos. Com essa aplicação aqui de realidade aumentada, dessa tecnologia emergente para o time de campo, por exemplo, você consegue ter os especialistas atuando como back-office do time de campo e tirando as dúvidas ali em tempo real. e até interagindo com o que essa pessoa está visualizando. Um outro caso bem interessante seria também utilizar a realidade aumentada com um tablet ou um smartphone, onde ele, reconhecendo qual é o equipamento, ele pode te dar a sequência de manutenção, quais são os próximos passos para você fazer a manutenção de forma correta e segura. Então, eu acho que essa é uma tecnologia que tem bastante aderência para as utilities, para manutenção de subestações ou de redes de distribuição, por exemplo. Aqui eu falo um pouco da otimização digital. Muita gente fala, poxa, transformação digital, não seria... a gente não tem que transformar os negócios, transformar os modelos de negócio? Para as utilities, conversando com o Gartner aqui, a gente chegou em uma conclusão bem interessante. Utilities aqui no Brasil é um setor muito regulado. A gente tem agência reguladora que limita muito o escopo de atuação das empresas. Então, qual que é a ideia? Quando eu vou para uma transformação digital, basicamente a gente atua com novas fontes de lucro, novos produtos e serviços, por exemplo, ou novos modelos de negócio. Então, por exemplo, se eu pegar uma concessionária de energia ou uma concessionária de saneamento, como é que eu vou adicionar novos produtos ou novos serviços, novos modelos de negócio? Isso é extremamente regulado e a regulação é, de certa forma, ainda muito lenta. Então, qual que seria um modo, uma maneira de você trabalhar e ainda continuar utilizando, como eu falei até lá no LinkedIn, continuar surfando a onda da transformação digital? Aproveitar. É através da otimização digital, onde eu vou melhorar a produtividade e as fontes de melhorar o lucro das fontes de renda existentes e gerar melhor experiência para os usuários. Aqui um dado do McKinsey, falando o que essa digitalização pode criar de valor através da cadeia de valor da energia. Então, aqui a gente passa por geração, transmissão, distribuição, varejo e o centro de back-office, o centro administrativo das empresas. Se eu pegar só a transformação e distribuição aqui, que é o maior, tem mais de 25% de savings só atuando em manutenção preditiva, em produtividade do time de campo, gestão do crescimento da base instalada que a gente tem, e trabalhar no ganho de eficiência ou perdas, redução de perdas. Aqui, basicamente, seria trabalhar com a redução de fraudes, de perdas por fraude, basicamente. Então, só atuando nessa otimização aqui, sem inventar novos modelos de negócio, nada mais, a gente consegue chegar a 25% de savings, de economia em custo. Se eu for trabalhar com... Trabalhar aqui com EBIT, é aproximado, o McKinsey estima que na distribuição, por exemplo, atuando nesses pontos, você tem aí um ganho de 4,3% no EBIT da empresa. Então, assim, é muito dinheiro, é muita grana que a gente pode economizar só trabalhando com a otimização. Nas utilities aqui no Brasil, a gente tem alguns macros desafios que eu listei aqui também, que são esses, eficiência operacional, prevenção de perdas, manutenção preditiva ou prescritiva, redução dos índices de defeito aqui, duração por grupo consumidor, ou a frequência de falhas por grupo consumidor. Integração de sistemas legados, para trabalhar com analytics, tem diversas ferramentas, você vai num centro de operações, tem muitas ferramentas separadas, e essas ferramentas, muitas vezes, sem integração, você não consegue extrair o máximo poder analítico delas. Integração entre tecnologia de informação e tecnologia de operação, isso é um ponto também muito preocupante, um desafio gigantesco que as empresas estão enfrentando agora, com a área de TI praticamente avançando sobre as áreas de operação, e essa interface nos sistemas, ou até nos projetos, ela acaba ficando muito conflituosa. Eu vou abordar um pouco desse tema também. agilidade na inovação, como é que eu vou inovar em um sistema extremamente regulado? Tem os programas de P&D da ANEEL, mas nem tudo é considerado P&D para a ANEEL, então, dependendo do que eu trabalhar aqui nessa otimização, a ANEEL acaba não aceitando como P&D. e um grande desafio também, que é a questão dos smart grids. A gente sabe que tem uma série de impasses para a smart grid virar uma realidade, e um dos maiores aí é o investimento na rede de telecomunicações. Então, eu acho que esse é um ponto que, quando destravar, quando for viabilizado esse investimento aí na rede de telecomunicação, as smart grids certamente vão despontar e a gente vai ter muito benefício aqui no Brasil. Um outro desafio da conversa que a gente teve com o Gartner, que foi identificado nas utilities, é, de fato, a cultura, os recursos, os talentos, basicamente, que são um dos maiores pontos de atenção, uma das maiores preocupações deles. A gente pode ver aqui, 52% das empresas apontou aqui cultura, essa mudança de cultura é uma das maiores preocupações. A atração de talento ficou em 15%. Como é que você vai reter esses novos talentos digitais em empresas que são tão, digamos assim, quadradas, são tão engessadas no seu modo de ser, até por conta da regulação? Muitas vezes são monopólios, aqui no Brasil, distribuição, por exemplo, é monopólio, tem que ser regulado pelo governo, e como é que você vai colocar pessoas, esses nativos digitais, nesse meio, nesse mundo? É um desafio bem grande também. A gente foi criado aí, basicamente, nós somos criados basicamente para um ambiente extremamente competitivo, num ambiente individualista. sempre orientados aí para pensar dentro da caixa. Essas imagens aqui, eu me pegando da internet, mas não há um ambiente colaborativo, nós não crescemos num ambiente colaborativo onde a gente troca informações, onde a gente pode trabalhar em conjunto para atingir esses objetivos. E se a gente trabalhar com essa nova geração que está entrando nas empresas, que a gente chama de nativos digitais, a gente já pode perceber que são bem diferentes. São aí pessoas que já trabalham em uma colaboração, com menos barreiras, mais integração, até a disposição física muda. Então, imagina você chegar numa empresa, você vem desse ambiente, e você chega numa empresa totalmente quadrada, onde as pessoas não se conversam, aquele ambiente extremamente competitivo. competitivo. É um choque muito grande. Para exemplificar um pouco isso, eu vou passar um vídeo, e a gente fez um teste aqui, ele não ficou muito bom, mas qualquer coisa, eu posso explicar ele depois se vocês não estiverem conseguindo ver direito. Vamos lá, vou dar o play aqui. E aí, esse foi um dos nossos workshops mais divertidos. Nós tivemos um grupo de minhas da América Latina, pessoas que não são inteligentes, e fiel, mas que é o principal participar de uma tarea, um show que tem um trabalho que é um show que tem um trabalho que é um trabalho que é um trabalho. Se nós podemos colaborar com ele, com a revista, normalmente a final do dia é um show que dividimos aquele grupo de universidades que não é um dos melhores. Nós temos uma grande uma vez que tem um trabalho. Vou voltar um pouco, parece que o áudio está baixo, e aí eu vou explicando para vocês o que vai acontecendo, tá? Então o pessoal aqui juntou um grupo de líderes para fazer uma dinâmica, e essa dinâmica ela consistia basicamente em montar algumas bicicletas, tá? Então cada um do grupo recebeu uma bicicleta desmontada, porém, eles pediram para que fosse montada a bicicleta o mais rápido possível, aí já veio aquele mindset em todo mundo de competição, né? Eles começaram aí a ver quem ia montar, que grupo ia montar a bicicleta mais rápido, mas tinha um porém ali, né? Esse kit que foi para cada um deles não tinha todas as ferramentas, eles não poderiam montar a bicicleta só com o que eles tinham. Cada um tinha uma ferramenta, um podia montar o freio, outro tinha a ferramenta para montar o pé de vela, outro para montar a roda. Em nenhum momento esses grupos, eles compartilharam a informação. E aí o que foi bem interessante também foi que tinha um especialista de bicicleta, os caras colocaram a camiseta nele, escrito lá, técnico de bicicletas, e na frente e atrás da camiseta. Ninguém sequer pediu uma ajuda para o cara para montar, ele poderia até falar que poderia pegar a ferramenta de um grupo ou de outro, mas ninguém falou com ele. E aí em um determinado momento ninguém ia terminar de montar, foi quando eles chamaram um grupo de crianças carentes que iam ganhar essas bicicletas. A decepção das crianças e a decepção no olhar dos executivos, que é um negócio que marca bastante, chama bastante atenção nesse vídeo. Aqui nesse momento no vídeo ele faz um paralelo, será que nas nossas empresas não acontece a mesma coisa? Será que se a ferramenta não está no time do lado, a colaboração não vai realmente fazer com que a gente entregue o que é necessário entregar ou até encante os nossos clientes? Esse é um ponto bem interessante. Aí depois eles, claro, dividiram as ferramentas e conseguiram montar até com a ajuda das crianças e entregar as bicicletas para cada um deles. Acho que é um aprendizado bacana esse vídeo aqui, depois dê uma olhada no link, é bem interessante. A apresentação vai ficar disponível também depois e aí vocês podem assistir mais tranquilamente, com a narração do próprio vídeo. O que eu queria trazer com isso? É que a gente precisa de fato conectar essas diferentes especialidades e quebrar os muros. A gente precisa hoje, para trazer soluções mais complexas, não dá para manter as áreas separadas. Eu não consigo trazer soluções de fato inovadoras ou grandes impactos para as empresas só dentro de uma área ou só sob responsabilidade de uma única pessoa. A inovação hoje tem que ser colaborativa. Como exemplo disso, eu posso colocar aqui que muitas das coisas que eu vou falar para vocês, ela vem desse time. O time que eu faço parte hoje. Aqui são alguns que colaboraram também, tem mais gente. Mas o que eu vou falar de ecossistema foi tudo de ação do Norberto, que é o nosso Head Digital. De IoT, eu conto com a ajuda da Mirella. Para design thinking e desenvolvimento ágil, tem o Renato, User Experience Ariane. Aqui tem o link dos LinkedIn de cada um, caso vocês queiram conectar. A gente está sempre postando matérias e informações interessantes, cada um sobre sua especialidade ou compartilhando sobre inovação e digital. blockchain, emerging technologies, startups, o Robson Rocha, Big Data Analytics tem o Sérgio, o Vander ajudando a gente a integrar tudo isso em soluções aqui, o Vander Nogueira, e eu com o Smart System, que no final da apresentação explica um pouquinho para vocês o que é. De fato, é preciso a gente redesenhar esses processos, os sistemas e as experiências. E aí, para partir, um ponto de partida, a gente tem que entender os problemas de negócio. Eu tenho que juntar essas áreas, tenho que colocar todo mundo para trabalhar um problema de negócio específico, que, de fato, tem interação com diversas áreas e diversos sistemas da empresa. Eu vou otimizar ou melhorar a experiência. Para isso, a gente conta com o nosso ecossistema digital, que a gente sempre busca conectar novos blocos. Esse ecossistema digital é parte, é o core da nossa estratégia hoje e, como dica aí de estratégia para as utilities, a ideia é montar um ecossistema como esse para vocês poderem aproveitar ou agilizar o máximo possível a inovação. Esse ecossistema, ele compreende de diversas especialidades. E aí, por exemplo, o que eu comentei da Liga Ventures aqui na incubadora de startups, ou o nosso laboratório de inovação, célula ágil de desenvolvimento, que a gente também colocou em operação em um novo espaço, ela já funcionava aqui dentro da Tivity, mas a gente colocou em um novo espaço mais colaborativo, que é o Habitat. Design thinking, inovação aberta aí com a ajuda de universidades ou de outras organizações também, para auxiliar. O que que isso faz? Faz com que, dependendo do problema de negócio que eu encontro, eu posso plugar esses blocos e sair com as soluções. Essa é a ideia. Quanto mais blocos você tiver à sua disposição para montar as soluções, mais rápida e mais ágil vai ser a inovação. Claro, o desafio é sempre gerar valor e juntar o negócio e a tecnologia. Que tecnologia eu uso para determinado problema? Esse é um dos maiores desafios. E o ecossistema vai te ajudar a responder essa dúvida de forma mais rápida. Como é que a gente faz também, como estratégia aqui, que a gente proporciona para as utilities para agilizar a inovação? A gente sabe que colocar esse mindset e reter os talentos é realmente uma grande dificuldade para as utilities, principalmente. Normalmente para as empresas mais tradicionais. Então, o que que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar com essa parceria e inovação com foco e agilidade, onde eu forneço, eu aloco células ágeis para trabalhar com cocriação. Como isso funciona? Eu aloco esses profissionais. Então, eu tenho aqui no meu ecossistema, eu tenho na minha base de profissionais, profissionais de design thinking, de user experience, de desenvolvimento ágil, de programação. E aí eu posso colocar tudo isso à disposição da empresa para desenvolver, para trabalhar determinado projeto, determinada solicitação. Tem uma dor muito grande que você precisa atacar de uma forma inovadora. A gente coloca esse ecossistema à sua disposição através dessa alocação desses profissionais. E aí a gente trabalha com a prototipação rápida, o desenvolvimento e as integrações dedicadas. E aí a conexão com as startups, esse é um ponto muito interessante também, que a gente pode proporcionar e fazer a interface com os órgãos reguladores. Falando um pouco de conexão com startup, o que a gente tem visto bastante? Que a empresa, ao acessar as startups diretamente, ela acaba tendo alguns impasses com o departamento jurídico ou com o departamento de tesouraria. Por quê? Vamos supor que você identifica uma oportunidade de negócio junto com uma startup e ela vai trabalhar para a sua empresa, mas você precisa pagar essa empresa. Normalmente, as utilities pagam ali em 30, 60 dias, algumas 120 dias. Em 30 dias, a startup pode não existir mais. Ou então, se ela fizer um investimento e demorar 30 dias para receber esse dinheiro, pode ser que ela quebre, que não consiga sustentar. Nesse ponto, onde a Tivity entra também fazendo essa interface, utilizando as soluções que a startup tem e fazendo a frente com o cliente. Então, a Tivity consegue blindar as utilities, as empresas, dessa volatilidade que é o mercado de startup, garantindo a entrega no final da solução. Aí, é muito interessante também, para conseguir fazer tudo isso funcionar, você tem um parceiro estratégico com a Intuente. O que isso quer dizer? Imagina que você tem uma solução que vai ser cross em diversas áreas de negócio da empresa e cada uma, cada área de negócio tem um sistema diferente, cada área de negócio tem uma integração necessária, você precisa muitas vezes ali fazer interação com o campo. Os projetos, às vezes, eles não vão para frente por conta de múltiplos pontos de interação. Muitas empresas, as matrizes de responsabilidade, com muitos conflitos, e aí o projeto acaba parando no meio. Um parceiro end-to-end, ele vai te garantir ali desde o entendimento, desde o entendimento da solução, da ideação, desde a ideação, entendimento do problema, ideação, prototipação, e aí partir para o desenvolvimento. Quando a gente vai para a implementação, eu posso ir hoje até o time de campo. Então, em uma utility, eu tenho time que trabalha no campo lá, com integrações, com funcionamentos, implantação de sistemas de telecomatomação, sistemas escada, e aí eu entro nos serviços de TI também. Esse posicionamento da Tivit hoje, ele permite agilizar e facilitar essa integração entre o departamento de TI, que é uma fortaleza muito grande da Tivit, já bem reconhecido, e a área de TO, que de alguns anos para cá, a Tivit, com algumas fusões e aquisições que ela fez, ela adquiriu mais de 20 anos de know-how em cima de operação em utilities. Telecomunicações, automação, todo esse trabalho de campo que eu vou mostrar para vocês também um pouquinho mais lá para frente. Esse posicionamento aqui, de fato, ele leva a Tivit no que eu entendo, um posicionamento único de mercado, não achei ainda uma empresa que tenha algo parecido, e possa fornecer essa solução de ponta a ponta. Aqui eu vou dar um exemplo de aplicação dessa metodologia de ideação, desde a fase de ideação até a questão de implementação, e aí falando um pouco de blockchain. A aplicação aqui é na gestão do ciclo de vida dos ativos, então, gestão de ativos, que é um ponto muito crítico para as utilities. Eu ouvi essa semana, em uma reunião, que por acaso a utility, uma concessionária de energia, por exemplo, por acaso ela fornece energia, mas de fato o negócio é a gestão dos ativos. Ela é remunerada pela base de ativos, e ela é medida pelo incremento nessa base de ativos, então, de fato, a maximização dos ativos, do uso dos ativos, é que vai trazer mais lucro para essas empresas. Claro, tem outros fatores, mas o core é realmente a gestão dos ativos. Aqui uma breve introdução sobre o blockchain. Bem resumidamente, o blockchain pode ser comparado a um livro de registros, que está distribuído, então, eu tenho N livros de registros espalhados, e esse livro é imutável. Uma vez que eu coloquei a informação, essa informação não pode ser alterada, ela fica registrada, e aí para alterar qualquer coisa, eu tenho que inserir um novo bloco nessa rede. Aqui, só mostrando mais ou menos como funciona. Então, vamos supor que alguém requisita aqui uma transação, e aí, numa gestão de ciclo de vida de ativos, isso aqui pode ser a geração de um pedido, por exemplo. Então, alguém vai lá, coloca um pedido para um fornecedor. Isso, essa informação é enviada para uma rede de computadores, não fica centralizada em apenas um ponto, ela vai para diversos computadores. E esses computadores, eles têm regras já pré-definidas, que eles, por consenso, eles vão validar que esse gerador de pedido é um membro válido, que as regras que ele colocou, as informações que ele colocou naquele pedido tenham validade, elas fazem sentido de fato, e uma vez validada, um novo bloco é criado, e ele é anexado a essa cadeia de blocos. Então, todas as informações, a partir do momento que eu criei ali um pedido de um transformador, por exemplo, aquele transformador já vai ter um número, e esse número vai acompanhá-lo até o final da sua vida útil. Isso falando do gestão do ciclo de vida. Uma vez que isso é confirmado, que esse bloco foi escrito, esse banco de dados aqui, ele vai estar em todos os computadores da rede, e aí a transação é concluída. Por que a gente acredita muito no blockchain? Por que é uma tecnologia tão revolucionária? A imutabilidade do dado é um dos maiores benefícios. É praticamente impossível, ou impossível, pelo menos até agora não aconteceu, a gente não fala que nada é impossível, mas até agora não aconteceu, a alteração da informação dentro de um desses blocos. Por quê? Eu posso até gastar um poder computacional enorme, quebrar todas as criptografias, e alterar algum dado que tem aqui no bloco. Porém, eu não vou conseguir fazer isso em todos os computadores da rede. Então, precisaria de poder computacional maior do que de todos os computadores que estão inseridos aí nessa rede, onde estão com o blockchain, para fazer alguma alteração. Essa é a grande quebra de paradigma. Se você pegar um banco, por exemplo, ele tem lá o seu data center, o seu servidor. Se alguém invadir esse servidor e alterar o dado, é um único ponto de ataque. Diferente do blockchain, onde são milhares de pontos de ataque e é praticamente impossível você fazer essa modificação do histórico. Então, como ficaria isso aqui aplicado na gestão do ciclo de vida dos ativos? Imagina que dentro de uma utility eu tenho processos e sistemas de suprimentos, de gestão de ativos, de reforma de ativos, tem materiais ou equipamentos que são reformados também, voltam aí para a base. Tem o sistema regulatório também, que vai prover todas as informações para o órgão regulador, segurança do trabalho, enfim, N processos internos. Muitas vezes também algumas ferramentas analíticas aqui. Dentro desse procedimento, posso até chamar de ecossistema, tem os fornecedores de equipamentos novos, onde o suprimento vai colocar os pedidos, vão fabricar e tudo mais. Tem os fornecedores que fazem as reformas e tem os fornecedores que fazem o descarte dos equipamentos que não vão ser mais utilizados. Isso tudo tem que ser rastreado também, por conta de normas ecológicas e regras normas ISO e tudo mais. Aí, quem participa desse, a quem interessa também a gestão dos ativos? A NEL, que é o órgão regulador, que olha ali para todos esses sistemas, na verdade, ela olha para o ativo e cada sistema desse manda a sua informação para a base onde a NEL vai verificar se realmente a utility está fazendo, está usando de forma correta aquele ativo. também são feitas auditorias externas para garantir que essas informações são verdadeiras e aí todos esses atores aqui, todos esses sistemas, eles acabam se conversando. O que a gente pode trabalhar? A gente pode trabalhar com uma camada de integração onde todos esses esses sistemas legados aqui, eles não vão ser modificados, mas eu basicamente vou extrair as informações que eu preciso deles para escrever essas informações em um blockchain. Então, eu nada mais vou fazer do que armazenar de forma permanente, de forma imutável e de forma transparente todas as atividades que acontecem com os ativos. Aí eu passo a gerar como se fosse um gêmeo digital daquele ativo, é onde eu vou ter todo o histórico dele, se foi feita a manutenção, se foi feita, quando foi feita essa manutenção, aonde esse ativo está, para onde ele foi. Então, isso daqui faz com que eu praticamente elimine as auditorias externas e mantenha a base de ativos sempre atualizada, acessível a qualquer momento. É claro que as empresas, as utilities, no primeiro momento, elas podem só deixar disponíveis as informações que competem à NELV. Nem todo mundo tem acesso a todas as informações. Essa camada de integração, ela permite com que cada ator dessa cadeia aqui, ele só veja o que lhe compete, através de todas as ferramentas de criptografia implementadas na blockchain escolhida. Então, o que que traz de benefício aqui? Para suprimentos, já dá para acompanhar o ciclo de vida dos ativos, ver se tem morte prematura, para trabalhar a questão de remuneração do órgão regulador também. Isso aqui é uma grande fonte de perda e de receita para as concessionárias. Em operações, a rastrabilidade é onde eu integro todas essas ferramentas e dou para a operação uma visão real de onde estão esses ativos com baixo custo de integração. Isso aqui é bem importante frisar. As bases vão estar sempre atualizadas e disponíveis para o órgão regulador. Então, o órgão regulador vai poder ali, pelo seu acesso, extrair as bases ou avaliar o crescimento em tempo real das bases de ativos. Isso aqui é um grande problema também para as utilities, normalmente, para enviar essas bases de ativos atualizadas. Tem uma série de problemas aqui, é bem difícil a questão de auditoria e tudo mais. para o pessoal de manutenção, a transparência das ações para operações e suprimentos, então, de fato, suprimentos ao precisar de acionar alguma garantia ou algum problema, ela já vai saber exatamente qual foi o histórico, vai poder colocar isso talvez em uma futura negociação. Se um fabricante fala que um transformador dura 30 anos e ela sabe que na média está durando 15 anos, eu tenho aí insumo para pleitear uma extensão de garantia ou realmente uma troca de equipamentos, por exemplo. E para analytics, aí eu posso começar a cruzar através dessa base onde eu vou ter tudo integrado com baixíssimo custo, eu posso começar a rodar motores preditivos para cruzar todas as informações de sistemas dos sistemas que já vão estar na blockchain como de outros sistemas externos, como clima, questão de crescimento demográfico, ele pode começar a cruzar as informações e trazer insights de negócio. Para a área de TI, tem a questão dos smart contracts, mais para frente, mais para frente não, em uma outra oportunidade, se alguém tiver alguma dúvida a gente pode falar um pouquinho mais sobre smart contracts, que ele alerta automaticamente essas inconformidades em questão de garantia ou em questão de manutenções, por exemplo. A facilidade de integração e manutenção com sistemas legados, uma vez que eu não interfiro no sistema de fato, eu só extraio as informações, eu não tenho que comprar novas licenças, nada disso, eu faço aquela camada de integração e aí eu resolvo esse problema. Numa fusão e aquisição também, a integração dos sistemas fica de forma muito mais tranquila também para essa questão da gestão dos ativos. E aí, por isso, como eu falei, que eu não vou integrar, eu não vou alterar os sistemas, não tem licenciamento. Então, eu tenho redução dos custos de licenciamento e aí eu viabilizo a aplicação nos bens de massa. Se você tem alguma licença que cobra por ponto ou por equipamento, isso agora cai por terra, uma vez que eu posso escalar de forma exponencial essa aplicação do blockchain e não ter o licenciamento, não cobrar por ponto de uso. motivadores, mais uma vez, sistema distribuído, seguro e transparente, log compartilhados e transações através de arrede de dados. Utilities e bancos elas são parecidas no modo como são, então a gente tem muita aplicação de blockchain em bancos, mas se você for olhar para uma utility, ela também é centralizada e também possui estruturas altamente reguladas, processos bem complexos. O blockchain vai manter essas bases sincronizadas, cada nó vai ter uma réplica completa e atualizada dos dados, porém só vai ter acesso de fato às informações que lhe competem. A integração dos sistemas, é o que eu falei, não é necessário alterar esses sistemas participantes e só a informação gerada por eles que vai ser compartilhada. Ativity, mais uma vez, quando eu posiciono ela com parceiro estratégico end-to-end, é porque, nesse caso, a gente tem a infraestrutura em N data centers, então cada data center pode ser um ponto do nó, além dos, um ponto de, um nó, na rede, um ponto da rede, e cada, além dos participantes, claro, com seus data centers nas concessionárias, no órgão regulador ou nos fornecedores, por exemplo, Ativity, ela fica responsável também pela instalação e configuração do blockchain, aí são várias tecnologias que a gente pode, uma vez que a Ativity tem um posicionamento bem agnóstico quanto a isso, a gente pode escolher qual que é a melhor dependendo da aplicação, criar essas interfaces, desenvolver essas interfaces para a execução dos processos no blockchain, a gente também desenvolve, e aí, caso eu precise interferir nos sistemas escada, para extração de dados, configurações, algum comissionamento de campo, eu posso trabalhar também, se tiver algum sensor que a gente possa, pode colocar para melhorar ainda mais a transparência da operação, deixar isso de forma mais automática, a gente também instala, tá, desenvolvimento de soluções de analíticos, motores preditivos, motores analíticos, a gente também faz, então é uma solução realmente de ponta a ponta, tá, por isso que eu falo, um ponto estratégico a se analisar é a capacidade do parceiro dele instalar, dele realmente trabalhar a solução de ponta a ponta e diminuir o máximo o número de atores aí para a solução, tá, e o gerenciamento e manutenção do blockchain que gera aí a recorrência ongoing, tá, então aí, como seria um workshop para a gente integrar e fazer essa ideação. A gente promove um encontro aí entre as áreas, identifica quais são as áreas que realmente vão influenciar nesse processo, tá, no caso do gestão de ativos aqui, a gente pode usar como exemplo, tá, e promove o encontro dessas pessoas, tá, então a ideia aí é pegar uma ou duas pessoas decisoras e que tenham bastante influência conheçam bem o processo para se juntar e desenhar ou criar essas soluções, tá, então aqui um exemplo, no caso, a gente poderia identificar os pontos relacionados à gestão de ativos por área, né, então aí essas áreas iam colocar aí quais são os desafios, né, ou as funcionalidades que eles utilizam ou precisam, tá, depois a gente agrupa essas necessidades e aí acaba extraindo as principais, né, as necessidades chave para fazer um, para o preenchimento de um negócio que a gente chama de solution canvas, tá, então aqui a gente coloca os principais desafios a serem resolvidos, as soluções, funcionalidades, quais seriam os indicadores de sucesso, proposta de valor, de valor, oportunidade de analítica, quem usa isso, e aí entra a questão da regulação, quais são as oportunidades, tá, um próximo passo seria a gente extrair aí o mínimo, as unidades mínimas de cada um deles para definir uma prova de conceito, como é que eu aplico uma tecnologia emergente que eu não tenho tanta certeza da, eu não tenho casos de uso em todas as possibilidades, né, e é uma tecnologia ainda que não foi explorada totalmente, então a gente sabe que tem grandes potenciais, mas cada empresa tem um processo e para cada empresa uma coisa é diferente da outra, então a ideia aqui é a gente, de fato, testar essa tecnologia da forma mais rápida possível, né, com essa prova de conceito, validar as hipóteses, tá, e aí sim escalar, então a ideia é, nesse tipo de processo, é errar rápido, tá, errar rápido por quê? A gente testa tecnologia que tem potencial gigantesco, né, de benefício, porém, ainda não se sabe se realmente isso vai funcionar ou não. No caso do blockchain, a gente tem certeza de que é uma solução de fato definitiva para gerar transparência na gestão dos ativos e integrar todos os dados, tá, é uma forma que a gente entende que seria a melhor possível, porém, cada utility vai ter a sua forma de fazer isso, né, vai ter os seus sistemas, vai ter a sua, a sua particularidade, e isso tem que ser provado, tá, para ter investimento, com o menor, essa prova tem que ter o menor custo possível e tem que ser o mais rápido possível, tá, aí aqui eu mostro alguns cases também que já se beneficiaram dessa metodologia que a gente tem já implementados, tá bom, então a questão dos analytics aplicados a sistemas legados, a gente tem ferramentas aí hoje para compilar os dados dos sensores de sistemas escadas ou ADMS, né, Advanced Distribution Management Systems, em plataformas analíticas, tá, então eu posso fazer a análise de falhas e a identificação de padrão, tá, para gerar insights de negócio aí, tudo isso com aplicação de Machine Learning, tá, normalmente a gente customiza aqui, eu tenho time também, mais uma vez, a atuação de doente, eu tenho time para trabalhar lá no campo, né, e conectar com os insights de negócio, né, o pessoal costuma dizer aí que é ir da brita até o carpete lá, né, vou da subestação até o escritório, onde eu vou com o meu time de campo para atuar nos sistemas legados, nos equipamentos de campo, utilizo as minhas plataformas aceleradoras, né, que a gente já tem aqui, na Tivit, e acabo modelando sistemas analíticos aí, tecnologia de Big Data e tudo mais, para entregar insights de negócio, isso aqui com o menor impacto possível nos sistemas, tá, só extraindo os dados realmente. Um outro case aqui interessante para o Utilities é a transcrição, né, simultânea aí, de voz para texto, onde para times de campo, né, isso aqui acaba caindo muito, muito bem. Por quê? Imagina aí que você tem uma comunicação direta com as equipes de manutenção, e elas trabalham em ambientes de alto risco. Se um comando ou uma comunicação for falha, né, utilizar em termos indevidos ou termos inadequados que gerem a dúvida, pode ser que o controlador religue uma linha, por exemplo, onde ainda há pessoas fazendo manutenção. E aí é um risco muito grande, né, que normalmente leva ao óbito do pessoal de campo, tá, religar durante um, religar uma linha durante uma manutenção é extremamente problemático, tá, então o que que essa ferramenta faz? Ela, em tempo real, ela pode identificar quais são as comunicações que estão sendo feitas, tá, e alarmar na tela de um supervisor quais as palavras, algumas palavras-chave pré-determinadas que são identificadas como algum problema, algum risco, tá, aquela operação. Então, se estão utilizando termos inadequados ou se estão falando algo que não tenha a ver com a operação, isso aqui já pode alertar e aí o operador pode atuar de maneira preditiva, trabalhando em treinamentos e na conscientização do pessoal de campo para utilizar os canais adequados somente para a informação devida, tá, a gente também tem um case aqui, isso aqui é de IOT, a questão de monitoramento de pessoas em áreas de risco, tá, onde a gente atua com beacons e uma plataforma aceleradora nossa que a gente consegue saber quem está na área de risco e por quanto tempo, tá, e aí daqui já gerando também uma série de alarmes, imagina que no caso você tem alguma equipe de manutenção que foi para alguma área remota e ocorreu algum problema, né, quanto tempo essa pessoa deveria estar lá, quanto tempo ela está de fato, qual que é o, o que pode ter acontecido, aconteceu alguma coisa com essa pessoa, ela desmaiou, ela sofreu um acidente, né, tem alguns casos que demoram dias até para encontrar os operadores ou para identificar que ele teve algum problema. isso mais indústria, em utilities as operações são bem vigiadas e a comunicação é constante, quando tem algum problema você já sabe de fato o que aconteceu, mas é possível sim alguém entrar numa subestação ter algum problema, subestações remotas às vezes ficam dois operadores e aí ele entra no campo tem algum problema lá e aí fica difícil realmente você saber o que aconteceu. Esse case aqui a gente utilizou para monitorar em câmaras frias em grandes frigoríficos supermercados ou qualquer outra empresa que utiliza esse tipo de tecnologia também e aí teve um ganho de produtividade de 60% e 85% de redução dos riscos trabalhistas o que era monitorado? O tempo de permanência nessas câmaras frias então tem uma tem uma lei que determina a pausa térmica depois de determinado tempo o funcionário ele não pode mais ficar dentro de uma câmera fria ele tem que fazer essa pausa e aqui isso é possível ser monitorado e tem um dashboard onde vai ter todos os alarmes informando aí se a pessoa ficou lá quanto tempo ficou possibilitando aí você reduzir esses riscos um case também de IoT que é a conexão de frota nesse caso tinha mais de 2 mil técnicos em campo mais de 10 mil serviços diários um alto custo de operação e essas viaturas aqui elas tem um custo gigantesco também quanto mais otimizar isso daqui mais reduz maior eficiência você vai ter no caso na operação e aí a gente não faz só o monitoramento saber onde está se desviou da rota etc na verdade a gente começa a aplicar uma inteligência em uma das nossas plataformas que ela sabe exatamente quanto tempo demora aquele tipo de serviço que ele foi essa parada que ele fez foi prevista ou não a saída está atrasada está antecipada o que aconteceu aqui com esse tipo de informação você consegue verificar já através de até processo de machine learning também se aquele chamado ele merece atenção de um de um atendente de um supervisor digamos assim nesse caso a gente tem esse centro de operações aqui que monitorou toda essa monitorando toda essa operação proporcionou 29 35% de aumento na produtividade desse time de campo e foram descobriram bastante coisas muito interessantes lá por exemplo quem faz isso aqui é de uma concessionária de energia uma distribuidora e aí eles acabaram descobrindo que quem muitas das vezes quem fazia o famoso gato lá quem fazia a conexão ilegal para consumidores eram muitas vezes esses caminhões deles mesmo era a própria equipe dele que fazia não era monitorado poxa por que você parou aí ou por que você acionou o braço do caminhão nessa determinada região sendo que seu atendimento era em outra então esse tipo de coisa foi verificado lá e aí eles tiveram um aumento de produtividade de quase 30% eu tenho a mesma plataforma aplicada para equipes de campo nesse caso aqui é um case de field service para uma empresa do varejo uma das maiores do Brasil e aí a gente teve um ganho de SLA de 13% após a implantação e uma redução do custo de mão de obra de 15% só fazendo também esse monitoramento inteligente aqui são três slides só mostrando para vocês também qual que é a nossa atuação em campo com smart systems que aí a gente entra com engenharia e equipe de campo em sistemas de telecomunicação e automação a Tivity ela não é muito reconhecida por isso ainda a gente está fazendo um trabalho muito forte participando de feiras do setor e tudo mais para que passem a reconhecer esse nosso portfólio mas é aquilo que eu falei é uma experiência de mais de 20 anos já que a gente adquiriu através de fusões e aquisições de empresas de mercado então a gente atua com uma gama de serviços bem completas que eu vou desde o analytics até o campo de fato sistema de telecomunicações sistema de proteção e controle aplicações faturamento em campo então tem uma série de serviços que a gente atua em automação tem um case de destaque que é manutenção e infra do centro de controle operacional proteção controle escada então eu vou desde o comissionamento dos equipamentos de proteção e controle até o helpdesk que é a administração dos usuários de licença do CCO a gente implementa CCO também construção de CCO video wall e etc mas eu tenho aí uma atuação desde a operação até a TI esse case aqui foram mais de 100 substrações que a gente trabalhou com religadores a gente já tem mais de 2 mil religadores acumulados comissionados então eu faço a instalação da telecomunicação independente do meio configuração dos relés de proteção comissionam para a manutenção deles no ongoing automação telecomunicação e proteção eu faço isso em nossa presença com esse escopo é Latam então a gente atende utilities em todos esses pontos no mapa operação manutenção e projetos além de integrar tudo isso com a TI bom aqui aqui encerra o material que eu tinha para mostrar para vocês acho que foi até um pouco passei um pouco do tempo mas agora a gente vai dar uma olhada ver se tem algumas perguntas mas eu acho que deu para entender bem qual que é esse posicionamento algumas estratégias para agilizar a inovação alguns cases sobre tecnologias emergentes também e aí se alguém tiver alguma dúvida está aí meus contatos podem entrar mandar e-mail ou telefonar ou até mandar a pergunta agora então a pergunta aqui foi sobre blockchain qual que é a abordagem da TIBIT para aplicação desse tipo de tecnologia algum em curso ou algum caso de uso então mostrei aí um caso de uso que a gente acredita bastante que é a aplicação dele na gestão de ativos mas de fato é aquilo que eu falei é um grande log onde você tem a possibilidade de descentralizar e de ser imutável isso tem muita aplicação em estudo de blockchain para comercialização de energia em smart grids com as moedas virtuais é realmente é uma aplicação direta um case que faz bastante sentido mas eu acredito no blockchain muito além da moeda virtual o blockchain ele veio realmente para quebrar alguns paradigmas nesse caso da gestão do ciclo de vida e da transparência em qualquer ambiente muito regulado e o fato ele vai ser aplicado seja aí para contratos seja para como é que eu tinha alguns casos para IoT em IoT tem até uma nova tecnologia chamada Tangle que é a rede Iota que também está sendo utilizado para validar transações entre validar a comunicação entre os dispositivos IoT e os seus controladores então assim é muito além do bitcoin pode-se dizer assim não tem mais nenhuma pergunta mas meus contatos estão aí então qualquer dúvida que vocês tiverem pode mandar ou entrar em contato que a gente vai se falando aí tá bom acho que é isso para o MCA muito legal obrigado pessoal até a próxima